Eleições 2024 aqui pela Rádio Natividade. Essa semana a gente fecha a nossa série de entrevistas com candidatos a prefeito do município. Taninho, do União Brasil, foi o nosso entrevistado, nosso convidado nesta segunda-feira. Candidato, a variação dessa participação, a variação da campanha de uma forma geral até aqui. Ô Valdisson, muito positiva, principalmente esse momento agora, da gente estar aqui junto com a Rádio Natividade FM. Achei muito positiva a dinâmica das perguntas, né? A gente tratar da política de forma coletiva, de atender a coletividade. Eu acho que vocês tiveram uma sacada muito bacana, muito positiva, de abrir esse espaço para que as pessoas, para que o cidadão comum, aquele que está em casa, tire as suas dúvidas, nos questione. Isso foi muito positivo. Então eu quero parabenizar. E no mais, Vandisson, agradecer novamente ao povo de Natividade. Na minha avaliação, nós estamos procurando manter uma eleição bacana, limpa. Eu, nas nossas caminhadas, uma coisa que eu faço, que isso sirva de exemplo, e acaba se vindo para a nossa militância, as pessoas que nos acompanham. Eu, quando encontro um santinho, seja de quem for, de adversário no chão, eu saio colhendo e já vem um camarada com a caixinha, eu vou amassando e jogando na caixinha ali. Então nós já estamos entrando na reta final. Vamos manter a nossa cidade limpa. Vamos evitar essa poluição de propaganda política, que infelizmente é muito comum. Vamos tocar esse resto de campanha em um ambiente de tranquilidade, de limpeza, de harmonia. Não vamos usar a nossa cidade, as nossas ruas, para contribuir com a sujeira e acabar. Isso aí não é positivo. Então é um pedido que eu faço. Vamos levar para o debate, vamos nessa reta final, respeitar os adversários, admitir o posicionamento contrário, respeitando, naturalmente, e é assim que funciona a democracia. Então, Vantos, eu só tenho a agradecer e parabenizar. Momento muito bacana aqui hoje e muito positivo na minha avaliação. Daniel, reta final. Dinâmica de campanha para os próximos dias. O que está previsto? Hoje nós estaremos fazendo um comício digital, online, um comício online, a partir das 19 horas. Amanhã nós vamos estar fazendo a nossa caminhada aqui no Morro do Areião, saindo aqui do centro para o Morro do Areião. Teremos na quinta-feira o nosso comício, o último comício, na quinta-feira, que será no Bairro Liberdade. E teremos aí no dia 5, no sábado, já programado uma grande carreata, saindo do balneário, para nós encerrarmos esse período de campanha eleitoral.